Olá, meus caros! Eu quero conversar com vocês hoje a respeito da questão dos arquivos que você tem que manter aí a respeito das suas obrigações acessórias. Isso é uma coisa trabalhosa, né? Mas, enfim, é necessário cuidar desse assunto. Eu só, antes de entrar no assunto do dia, quero mandar um abraço aqui. A gente fica muito honrado aqui de saber que o pessoal do YouTube gosta de assistir nossos vídeos. Tem bastante gente que nos acompanha lá no YouTube. E eu fico atrasado, estou me sentindo totalmente impotente, eu, Felipe, todo mundo aqui da Sevilha, de agradecer tantos contatos bacanas que a gente recebe lá do pessoal do YouTube. Eu vou mandar hoje aqui um abraço para uma turma, um grupo de pessoas que nos escreveu lá através do YouTube. E vou dizer aqui qual é o nome de usuário. No YouTube tem lá um nome de usuário, né? Vou dizer o nome de usuário dessas pessoas. É uma maneira de agradecer a vocês aí pela audiência, viu? É um pedaço pequeno de tanta gente que já nos escreveu. Então, vamos lá, olha. O Matheus123184 nos escreveu. Obrigado, Matheus, por assistir. A Marinette Manhans, acho que é isso aqui. O Ciamatos também nos escreveu. O Luiz123456789, faltou um zero aqui, hein, Luiz? O MF Pata, o Fênix Server também, a Leda2121, o Honório744, a Malu Melo17. Obrigado, viu, gente? Tem um monte de gente aqui. De vez em quando eu vou agradecendo alguns de vocês. Obrigado pela audiência, viu? Muito bem. Qual é o assunto mesmo hoje, Felipe? Esqueci. A gente vai falar sobre obrigações acessórias. É isso aí, obrigações acessórias. Bom, olha só. É até um... Eu acho, de fato, eu penso isso, viu? É até um exagero do governo pedir que as empresas cumpram tantas obrigações acessórias. O que são essas obrigações acessórias? É assim, a obrigação principal é você ir lá e pagar teu imposto. Isso é o que o governo entende como obrigação principal do ponto de vista tributário. Mas, além de pagar os impostos, ele cria uma série de obrigações que a gente chama de obrigações acessórias, que são relatórios, declarações, documentos, coisas que você tem que mantém ordem aí dentro da sua empresa. Eu vou falar aqui das obrigações acessórias que a gente te assessora para fazer e vou sugerir a você que você tenha aí na sua empresa uma pastinha para cada uma dessas obrigações acessórias e guarde nesta pastinha o comprovante relativo a esta obrigação acessória. Ter essa pastinha e guardar vai servir para duas coisas, né? Primeiro, como segurança. Então, quando você tiver uma fiscalização, ou quando, por qualquer razão, você precisar consultar essa obrigação acessória, ela está lá guardada e depois vai servir também como uma maneira de você acompanhar o nosso trabalho. Então, peraí, todo ano tem que ter uma declaração tal, deixa eu ver se eles entregaram ou não, me dá uma cópia, quero pôr aqui na pasta. É uma maneira de você participar também desse nosso trabalho. Essas obrigações acessórias, quero dizer, antes de dar o nome aos bois aqui, né? Quero dizer a você o seguinte, que todas elas nós fazemos aqui, publicamos na internet, fica lá no nosso site. Você com a sua senha, se tiver o acesso pleno, vai poder ver todas essas obrigações lá. De maneira que eu vou dizer quais são, se você não tiver aí com você, tudo o que você tem a fazer é entrar no nosso site e pegar uma cópia para que você tenha guardado aí contigo também. Então, vamos lá, olha só. Eu vou citando, o Felipe vai botando aqui do lado para ajudar você a acompanhar. Faça aí uma pasta para guardar as declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, é uma declaração anual, então todo ano nós entregamos uma declaração do imposto de renda da sua empresa, tenha uma cópia impressa e guardada aí numa pasta especial. Faça também uma para DCTF, a DCTF é mensal, então todo mês a gente entrega uma DCTF, publica no site, pega, imprime, bota aí na sua pastinha. Tem um outro documento chamado DACOM, também cria uma pastinha com esse nome de DACOM e guarde dentro aí da sua empresa os comprovantes de entrega e a declaração da DACOM. Lembrando que DCTF e DACOM, quem é optante do Simples, não tem, tá bom? Então, se a sua empresa é optante do Simples, você não vai precisar dessas duas pastas. Tenha uma pasta para guia de informação e apuração do ICMS normal, do regime normal e tenha também uma pasta para as guias de informação e apuração do ICMS da substituição tributária. Também vou lembrar aqui que quem é optante do Simples não tem essas guias de ICMS, então são mais duas pastas que você pode economizar. Tem também a necessidade de você ter, aí sim, para quem é optante do Simples, uma pastinha para guardar as declarações estaduais do Simples. Todo ano nós entregamos, você que é optante do Simples e comercializa produtos, tem inscrição estadual, nós entregamos a declaração estadual do Simples, tem uma cópia guardada aí no seu arquivo, é importante. Tenha também, se você não é, quem é contribuinte aqui de São Paulo, quem está na cidade de São Paulo e é contribuinte do ISS, tinha antigamente uma coisa chamada DESC, a Declaração Eletrônica de Serviço. Hoje em dia já não é mais assim, é o registro eletrônico feito direto no site da Prefeitura, então não tem mais o DESC. Mas se você está fora de São Paulo, os municípios vizinhos aqui de São Paulo, eles costumam ter uma coisa chamada GIS, que é uma obrigação acessória relativa ao ISS. Se é o seu caso, se você está fora de São Paulo e paga ISS, consulta o nosso pessoal para a gente dizer se tem GIS ou não, se tiver GIS, imprima uma via e guarda aí com você. Além disso, tem alguns livros que você tem que ter na sua empresa e que eu vou dar a lista aqui para você conferir se eles estão aí ou não estão. Esses livros são gerados aqui por nós, em alguns casos, em outros eles são simplesmente impressos por nós. Vamos lá, você vai ver. Por exemplo, o livro diário e o livro razão ou o SPED, se você é cliente de contabilidade nosso, a gente gera aqui e manda para você. O livro diário e o livro razão, ele funciona para as empresas optantes do lucro presumido, a partir do ano que vem já não vai nem mais para elas funcionar. Para quem é optante do lucro real, tem o SPED. Para quem é optante do simples também tem o livro diário e razão. Também precisa ter aí o livro de registro de inventário. Eu tenho batido muito nessa tecla e falando com os nossos clientes todos de que vocês precisam botar um controle adequado de estoques aí na sua empresa e mandar para nós a relação desses estoques. Nós simplesmente copiamos essa relação de estoques no registro de inventário, que depois é impresso e entregue para ficar aí na sua empresa. É preciso também que você tenha aí os livros de entrada e saída de mercadorias. Então, nesses livros nós lançamos todas as notas de compra e venda de mercadorias da sua empresa e mandamos para você. Tem também que manter guardado aí os livros que demonstram a apuração do ICMS. Então, é o livro de apuração do ICMS. Existe um livro primo desse aí, que é o livro de apuração do IPI, para quem é indústria, tem que ter e você tem que guardar. É preciso também que você tenha o livro modelo 6. O livro modelo 6 é um livro destinado ao atendimento das fiscalizações estaduais. Então, é um livro para termos de ocorrência. Fica aí na sua empresa, não fica conosco. Quando vai um fiscal na sua empresa, ele pede este livro e anota lá neste livro que ele está te fiscalizando. Isso é para fiscalização estadual. E existe também o livro modelo 57, aqui em São Paulo, para fiscalização municipal, que é o livro correspondente ao termos de ocorrências para a prefeitura. Então, quando vai um fiscal da prefeitura na sua empresa, ele pede este livro modelo 57 e lavra um termo de fiscalização ali naquele livro modelo 57. Então, este conjunto de documentos dos quais nós falamos agora, é importantíssimo que você tenha aí na sua empresa e é muito saudável que você confira se está aí. Então, se você tem dificuldade até para fazer essa conferência, peça a nossa ajuda. Vamos trabalhar juntos nisso, mas vamos dar as mãos e conferir se tudo isso está guardado bonitinho aí na sua empresa. De maneira que quando vier uma fiscalização, a gente atende tranquilamente, sem nenhuma dor de cabeça e nenhum sobressalto, tá bom? Muito obrigado, viu? Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.